Nesta aula nós vamos estudar os planetas rochosos. Nós vamos iniciar o estudo do Sistema Solar, os planetas, as luas, satélites, anéis, asteroides, cometas e assim por diante. E vamos começar com os planetas rochosos, que também são chamados de planetas terrestres, e que são um total de quatro. Mercúrio, Vênus, Terra e Marte, nesta ordem de afastamento do Sol. O mais próximo dos quatro é Mercúrio e o mais distante dos quatro é Marte. Esses planetas têm propriedades muito semelhantes, por isso que a gente agrupa eles nesses quatro objetos. Vocês podem ver aqui que Mercúrio é o menor dos quatro, seguido por Marte. Vênus e Terra são maiores, a Terra é ligeiramente maior do que Vênus. Vênus. A densidade de todos esses quatro planetas é relativamente semelhante. Eles são compostos de silício, que é o que compõe basicamente as nossas pedras, as nossas rochas, e metais, ferro, por exemplo, em proporções que variam de caso para caso. Mas a dimensão é sensualmente proporcional à massa desses planetas. Então, se você colocar a Terra como massa igual a 1, você tem 0,055 de massa, isto é 5,5% da massa da Terra para Mercúrio, 82% da massa para Vênus e 11% da massa da Terra é a massa de Marte. Eles estão a distâncias que nós medimos normalmente em unidades da distância média da Terra ao Sol. E essa unidade nós chamamos de unidade astronômica. A unidade astronômica é a distância da Terra ao Sol, que é de cerca de 150 milhões de quilômetros. 150 milhões de quilômetros é uma unidade astronômica. Então, a distância média da Terra ao Sol é uma unidade astronômica, de Mercúrio é 0,39, de Vênus é 0,72 e de Marte é 1,52. As densidades, como eu já falei, são essencialmente iguais a de Marte, um pouco menor, o que indica que Marte provavelmente tem menos metais, proporcionalmente menos ferro, comparado com silício, do que os outros três planetas. O ano da Terra são 365 dias, de Mercúrio 88 dias, de Vênus é 0,61 e de Marte 1,88 anos terrestres. E a rotação da Terra, que é 24 horas, a duração do dia, de Marte é 24,6 horas. Muito parecido com a da Terra, o dia em Marte. É 24,6 horas. Mas, em Mercúrio, é 58 dias. Pouco menos do que o ano de Mercúrio. O dia de Mercúrio é um pouco menor do que o ano de Mercúrio. E Vênus tem um dia de 243 dias terrestres. 0,66 ano. O dia de Vênus é mais longo do que o ano de Vênus. A rotação demora mais tempo do que a translação. O que é uma coisa bem curiosa. E, finalmente, a atmosfera. Em Mercúrio, nós temos traços, apenas traços de atmosfera. Praticamente não existe. É uma massa muito pequena, muito quente, muito perto do Sol. Então, não tem como segurar a atmosfera. Mas tem, tem alguns traços. Vênus tem uma atmosfera 90 vezes, com uma pressão 90 vezes maior do que a atmosfera terrestre. E Marte é 0,7% da atmosfera terrestre. Então, vocês vejam que a atmosfera varia muito. De Vênus, onde tem uma atmosfera 90 vezes maior, em termos de pressão, do que a Terra, e Marte é 0,7%. E Mercúrio praticamente não tem a atmosfera. O aspecto de Mercúrio é muito semelhante à Lua nossa. A Lua satélite da Terra. É muito semelhante. É muito cheio de crateras. De crateras que denotam que houve muitos impactos no passado. Assim como a Lua. E você poderia se perguntar imediatamente, mas o que eles têm de comum que tiveram tantos impactos? A Lua teve tantos impactos, Mercúrio teve tantos impactos, e a Terra, não. A Terra também teve impactos. Só que a Terra tem atmosfera, que produz vento, produz chuva. e acaba erodindo as marcas dos impactos. Mercúrio não tem atmosfera, portanto, não tem vento e não tem chuva. Todo impacto que é causado, o impacto que foi causado há um bilhão de anos atrás, está lá. Aqui na Terra ele sumiu. Então, um objeto com muitas crateras no sistema solar, vocês podem imediatamente supor que ou a superfície foi formada geologicamente há muito pouco tempo, ou ele não tem atmosfera, e, portanto, preserva as marcas do passado. Mercúrio gira muito lentamente. Então, uma face de Mercúrio fica exposta ao Sol durante muito tempo. E a outra face noturna fica no sentido contrário. E por não ter atmosfera, não tem como acumular calor. Então, a face exposta sempre é muito quente. E a face oposta sempre é muito fria. Diferentemente da Terra, onde a diferença da noite para o dia, a gente compensa com um cobertor. Em Marte, a noite é de 173 graus centígrados abaixo de zero, enquanto que o dia é de mais 426 graus centígrados, acima de zero. Então, é uma variação térmica extremamente acentuada. A órbita de Mercúrio é elíptica, mas é uma elíptice de grande excentricidade, de 0,2. É muito excêntrico. Muito mais do que as órbitas da Terra, Vênus, por exemplo. A atmosfera de Mercúrio é praticamente inexistente, mas há traços. E não é como a atmosfera terrestre. A composição é muito diferente. Não tem nitrogênio, por exemplo, na atmosfera terrestre, que é o elemento dominante da atmosfera terrestre. Nitrogênio é o elemento dominante na atmosfera terrestre. Em Mercúrio, não há. Existe um pouco de hélio, um pouco de sódio e um pouco de oxigênio, mas são traços. Vênus. Vênus também é um planeta sui generis. O que caracteriza o planeta Vênus? Vênus é permanentemente coberta por uma nuvem muito densa. Você jamais será capaz de enxergar a superfície. É uma nuvem muito densa. E é uma temperatura extremamente alta. 457 graus centígrados. Uma temperatura muito alta. E por que a temperatura de Vênus é tão alta assim? Por causa do efeito estufa. A radiação do Sol penetra na atmosfera, que é basicamente composta de dióxido de carbono, e a radiação produzida é absorvida pelo dióxido de carbono, causando o efeito estufa. e isso aquece o planeta. Vênus, portanto, é, no sistema solar, o objeto com efeito estufa mais intenso que nós conhecemos. Por duas razões. Uma é porque a atmosfera é muito densa. A atmosfera é muito grande. E o segundo é essencialmente composta por dióxido de carbono, que é um elemento muito forte de efeito estufa. Nós não podemos ver a superfície, mas podemos mapear a superfície com radar. Podemos fazer um levantamento topográfico por radar e houve diversas naves que já fizeram isso. Então, nós conhecemos a superfície de Vênus com uma resolução de aproximadamente 100 metros. Se houver um campo de futebol plano na superfície de Vênus, a gente consegue identificar. que é uma resolução muito boa. E esse mapa mostrou uma superfície muito acidentada e com forte atividade geológica, vulcânica. Muito forte atividade vulcânica. Aqui, por exemplo, nós temos algumas fotografias. Não são fotografias, são imagens produzidas por radar de vulcões. Você veja uma grande quantidade de vulcões praticamente superpondo. E essas outras regiões aqui também, cheias de atividade de lava sendo expelida de dentro do planeta Vênus. Esse é o vulcão maior, que chama-se Mát-Mans, o maior vulcão de Vênus. Também tudo imagiado através de um sistema de radares. Bom, eu já falei que Vênus tem uma atmosfera muito densa. 90 vezes mais densa do que a Terra. E a composição química de Vênus é 96% de dióxido de carbono. Quase igual de Marte. Só que Marte tem muito pouca atmosfera. A composição é parecida, mas é 0,7% só da atmosfera terrestre. E a Terra tem muito pouco gás carbônico, mas que tem um papel muito importante. Porque esse gás carbônico é o que produz o efeito estufa no planeta Terra, como nós vamos ver mais tarde. O elemento químico mais abundante em atmosfera terrestre é o nitrogênio, 78%. Ao passo que em Vênus e Marte é dióxido de carbono. Aqui nós temos uma molécula de nitrogênio. Pouco argônio nos três planetas. Oxigênio, nós temos 21% na Terra. Vênus, 0,003%. E Marte, 0,15%. Você poderia se perguntar, mas por que Vênus tem tão pouco oxigênio? Porque toda a água que porventura existiu no planeta Vênus, com uma temperatura de 450 graus, essa água foi evidentemente evaporada. E o vapor da água que chegou ao topo da atmosfera terrestre foi fotodissociado pela intensa luz do Sol. Luz ultravioleta destrói a molécula de água. Decompõe em hidrogênio e oxigênio. Hidrogênio é muito leve, ele escapa da atmosfera. Não se mantém na atmosfera de Vênus. E o oxigênio que porventura existe lá, por causa da alta temperatura, vai reagir com os metais da superfície. oxidando os metais. Então o oxigênio é retirado da atmosfera por essa razão. E essa é uma das razões por que a atmosfera de Vênus não tem água, nem oxigênio e nem hidrogênio, que é muito volátil. Esse é o planeta Terra. A Terra nós conhecemos evidentemente com muitos detalhes. O planeta Terra é o maior dos quatro planetas terrestres, os quatro planetas rochosos. E nós vamos estudar o planeta Terra em grande detalhe. Mas vocês já podem verificar que o planeta Terra tem um aspecto muito diferente dos outros planetas. E a principal razão é que tem uma atmosfera relativamente rica, tem água em estado líquido, e tem em estado vaporoso também, que são essas nuvens. E a água em estado sólido, gelo na Antártida. Então isso faz com que o aspecto desse planeta seja muito diferente dos outros. Mas nós vamos estudar o planeta Terra especificamente em uma outra aula. O planeta seguinte é Marte. Marte sempre exerceu um fascínio muito grande sobre a humanidade, sobre os astrônomos, que com telescópios conseguiram perceber que Marte tinha uma certa estrutura. Então eu imaginava que essas estruturas fossem talvez canais produzidos por alguma civilização. Daí aquela ideia de que existem marcianos, aqueles homenzinhos verdes e tal. E que hoje nós já sabemos, depois de ter mandado muitas naves para lá, que não há nenhuma evidência ainda detectada de vida, nem mesmo microscópica, no planeta Marte. Essas naves produziram muitas e muitas imagens, muitos e muitos dados. E vocês podem ver aqui naves que desceram e fotografaram uma superfície essencialmente cheia de rochas e de poeira. Dunas de poeira, formando dunas semelhantes ao que nós temos aqui na Terra. E até algumas estruturas que sugerem que no passado houve, de alguma maneira, líquido na superfície. Houve líquido lá. Marte tem atividade também geológica. Nós chamamos de atividade geológica atividade que ocorre na Terra, gel vindo na Terra. Mas atividade geológica significa vulcanismos, terremotos, isso também nós chamamos de atividade geológica. E Marte também, isso ocorre. Vocês podem ver aqui um vulcão, dois, três, quatro, cinco, três, e um grande vulcão. Este é o Monte Olimpo. Qual é a maior montanha do planeta Terra? Everest. Tem uma altura de oito quilômetros, aproximadamente. Qual é a maior montanha do sistema solar? A maior montanha do sistema solar fica em Marte e se chama Monte Olimpo. Ela tem quase vinte quilômetros de altura. E tem cerca de quinhentos quilômetros de extensão. Está aqui uma fotografia mais próxima dele, do Monte Olimpo. Vocês vejam que ele tem aqui ainda resquícios do vulcão, mas também impactos, grandes impactos que também deixaram. Este é o topo do Monte Olimpo. Maior montanha do sistema solar. Certo? Que fica em Vênus, em Marte, perdão. Houve rios em Marte? Bom, nós sempre estamos à procura de água, às vezes aqui em São Paulo, na Lua, em Marte, Mercúrio, nas Luas de Júpiter, Luas de Saturno, já se encontrou água. E Marte? Mas Marte tem água, porque Marte é, evidentemente, o objeto de desejo de todo explorador espacial. Muita gente tem vontade de ir lá e colonizar esse planeta. Sem água fica difícil. Tem água em Marte? Bom, por essas fotografias, sugere que isso aqui foi um rio no passado, né? Vários afluentes formando um rio. Sugere. Isso aqui também parece que houve fluxo de algum líquido no passado lá, né? Podia ter sido um rio. Água em estado líquido. Tem outras coisas bizarras, né? Por exemplo, essa fotografia aqui, tirada em agosto de 1999, e da mesma região tirada em 2005, revela aqui uma estrutura que parece um depósito de gelo que não existiu antes. De repente, surgiu lá. seria água? Bom, hoje nós sabemos que existe água em Marte, né? Certamente subterrânea, mas esses registros fósseis sugerem também que houve rios lá em Marte no passado, né? E as calotas polares? Assim como o nosso planeta tem uma calota polar, Antártida coberta de gelo, né? E nas fotografias tiradas do satélite aparece lá uma calota branca. Marte também tem calotas polares, né? Que é gelo seco. CO2 de óxido de carbono em estado sólido. Aqui vocês vejam em 1995, uma imagem tirada pelo Hubble Space Telescope. Isso aqui é uma sequência de imagens tirada pelo Telescópio Espacial Hubble. 95, 97, 99, 2001, vejam que o Polo Sul começou a intensificar em 2003. Aqui tinha mais no Polo Norte e depois mais no Polo Sul, né? Então, há um efeito sazonal nas calotas polares de Marte, né? Mas não é água, é gelo seco. Dióxido de carbono em estado sólido. Agora eu vou mostrar um vídeo para vocês que é um vídeo feito a partir de imagens de um satélite chamado Mars Express Pro. É um satélite lançado em 2003, lançado pela Agência Espacial Europeia, a ESA, né? E que circulou o planeta de Marte quase 12.500 vezes para formar essas imagens. Ele tinha nove sensores, né? E depois a recomposição dessas imagens todas de 12.500 órbitas pode ser usado para fazer um sobrevoo da superfície de Marte, onde vocês podem ver os detalhes desse planeta de uma forma bastante interessante. Então, esse é o Mars Express Pro, da ESA, né? E aí vocês podem ver as grandes estruturas, montanhas, vulcões. Esse é um vulcão. Aí vocês veem o monte, estamos sobrevoando aqui o Monte Olimpo, né? Que é a montanha mais alta do Sistema Solar. Quase 20 quilômetros de altitude. E aí vocês veem, então, montanhas, vales, muitos desses vales são associados a crateras, mas muitos também são consequência de derivas continentais no passado, que hoje em dia não existe mais, né? E aí novamente um vulcão com a lava aí escorrendo, lava evidentemente congelada, já não está mais em estado líquido, está sólido. Isso são imagens reais, né? Não é ficção, são imagens coletadas por uma nave espacial e remontadas em 3D para dar essa ideia de como que seria um sobrevoo, né? Alguma pergunta? Pois não? pergunta dela é o que determina a rotação dos planetas, por que eles são tão diferentes, né? No caso de Mercúrio é interessante porque o período de rotação é 2 terços do período anual, então existe um sincronismo, né? Que provavelmente bloqueia qualquer modificação, provavelmente vai manter esse sincronismo de 2 terços, né? por muito tempo. O caso mais bizarro é Vênus, né? Vênus tem um dia mais longo do que um ano, tá? E isso é bastante estranho, né? E se conjectura sem muita segurança, mas a única explicação que a gente encontra é que na origem do sistema solar havia muitas, muito mais objetos circulando e muitos deles impactaram. A Terra, por exemplo, deve ter tido um impacto que expulsou a Lua. A Lua deve ter saído de um impacto desses. E um ou mais impactos desses em Vênus pode ter desacelerado a rotação de Vênus. Essa é a ideia. E por isso que praticamente perdeu a rotação, que certamente tinha no seu início, perdeu provavelmente por um impacto nos primórdios da história do sistema solar. Era essa sua dúvida, né? Quais desses planetas tem Luas? Interessante, nós vamos ter uma aula especificamente sobre Luas, mas já vou te adiantar que Mercúrio não tem Lua, Vênus não tem Lua, Terra tem uma e Marte tem duas. Quantas você acha que vai ter Júpiter? Está vendo que está aumentando, né? Certo? As Luas da Terra imagina-se que tenha sido provocada por um impacto de um objeto muito grande, talvez o tamanho de Marte, né? Já as duas Luas de Marte foram capturadas, Phobos e Deimos são duas luas muito pequenas, elas foram capturadas, foram asteroides capturadas por Marte. Música 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 Música